O projeto Bagalho de Sabiência foi muito importante para nós, para conseguirmos criar uma pequena biblioteca aqui em nossa associação. Essa pequena biblioteca hoje atende cerca de 100 crianças, com gibis, livros e principalmente dicionários, enciclopédias, que inclusive ajudam as nossas crianças a fazer as tarefas escolares. Isso tudo cria um incentivo para que as crianças tenham a cultura e o prazer do contato com os livros, inclusive participando de feiras de livros que nós temos aqui em São Paulo. Recentemente uma das nossas crianças, inclusive, ganhou uma bolsa de estudos no colégio particular, ou um colégio aqui na nossa região, é fato que nós já tínhamos tentado anteriormente e não conseguimos, pela falta de estudos, pela falta de capacidade que as nossas crianças tinham para acompanhar essas turmas de boas escolas. Então, esses são um dos fundos que nós conseguimos com esse projeto. Muito obrigado.